Fala galera, sou o Gustavo, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui pra mais um vídeo de React, a gente vai estar reagindo aqui com vocês. Mais um vídeo brabo demais, que no caso vai ser do Caçadores de Lenda Elite aí. É um segundo canal praticamente do Renato Garcia, onde vai ter só lendas apenas, né? Então nesse vídeo a gente vai estar reagindo aqui com vocês. Voltamos depois de seis anos na Casa da Macumba. É um vídeo que foi postado aí há um mês atrás, tem mais de 324 mil visualizações no YouTube e mais de 23 mil likes nesse vídeo. Então vamos reagir esse vídeo em detalhes, vamos ver tudo o que aconteceu aqui com vocês. Se vocês vêm alguma coisa diferente nesse vídeo, podem deixar seus comentários aqui embaixo no vídeo, que é muito importante. E também lembrando um detalhe, o link desse vídeo vai estar aqui na descrição, caso vocês queiram conferir diretamente lá no canal do Caçadores de Lenda Elite, pra vocês assistirem outros vídeos, enfim, saber um pouco mais sobre o canal. E bora começar, né? Sem nenhuma enrolação nessa intro. O vídeo já tá aberto aqui no computador, bora dar o play. Seguinte galera, a gente vai ir pra mais um vídeo dos Caçadores de Lenda Elite. Eu sou o Roma. Eu sou o Guto. Eu sou o Guto. Ó, tá os três aí. Sem colete. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai tentar procurar a lenda da Casa da Macumba. Nossa, nervosa isso. É uma casa da Macumba muito antiga, velho. É muito antiga essa lenda, tá? Eu não... Antigaça. Eu só olhei, só vi. Nunca foi. Por TV. É uma das lendas mais antigas do canal. Do canal do Renato? Do canal do Renato. Aham. Mano, lá é difícil acesso. Só que a gente sabe onde que é. Será que não tem como ficar procurando e tal? É, já vai reto. Não, mas a gente não sabe também, porque pra mais de três anos que a gente não vai lá, não sabe que essa lenda tá lá ainda. Provavelmente, deve ter que contar a casa tá destruída. Mano, mas eu vou falar... Mas vamos lá. Vai que a lenda nem tá mais lá, né? Vou fazer uma pergunta, na verdade. É que... Imaginou, eles chegam lá, a lenda sumiu, foi demolida. Sumiu a lenda do lugar. Homem e o Gu são muito mais antigos que eu tenho um ano só de caçador. Seguinte, tem algum perigo na gente... Tem bastante. Pelo... Tipo assim, ó... Muito, muito. Essa lenda é pesada, demais. Então, mano. É isso que eu digo. A gente vai ter que se fechar, porque tipo assim, ó, mano, a gente pode tá atraindo um bagulho, porque já o nome já é forte, caso da Macumba. E quando eu via vocês lá, o Gu não via muito, né? Porque não alcançava na câmera. É isso. Mas quando eu via, eu sempre dava rabo de foguete, tá ligado? Mas de hoje eu acho que é mais tranquilo, né, Rom? Mas essa é a minha primeira vez lá, então. Mas essa é a minha primeira vez. Eu nunca... Nem sei onde que é a casa da Macumba. Uma que na hora que eu pedi... Eu tenho que pedir autorização pro Renato pra ir nessas lendas, né? Certo. Às vezes é muito pesada, é perigoso pra gente. Ele falou, pode ir, nego, mas toma muito cuidado, pra vocês não vão estar carregados de lá, que aquela casa é uma casa muito pesada. Mano, eu não sei vocês. Eu não sei vocês. Eu nem vou fazer na frente da câmera, mas eu faço algumas lendas. Quando eu sinto que é muito pesado, eu vou fazer uma oração, tá ligado? Eu acho legal, bacana, cada um fazer, né, a sua crença. E, mano, pra não trazer nada pra cá, pra não passar por... É isso, é. Só que é uma lenda que a galera tá pedindo pra caramba. E o Gu tá resgatando esse negócio de lendas antigas, né? É, pedido, pedido. É. Eu botei um monte de lendas. Já aconteceu alguma coisa com você lá, Roma, não? Não, mas já, velho. Mas já porque possuiu também nada. Ah, então. Então nós temos que ficar meio que de olho no Roma, tá ligado? Também ligado. É. Bora lá. Senão o Roma vai ser possuído nessa lenda. Bora, partiu, então. De dia ainda. Galera, então partiu, nós vamos pra lá. E lembrando vocês, né, mano, pra vocês seguirem esse Instagram aqui, ó, eu tô pedindo pra vocês, segue esse Instagram aqui, que é da Furioso, tá? Que é a marca que patrocina os caçadores de Lenda Elite. É verdade, mano. Lembrando que, olha lá, ó, tá por toda a casa, mano, que é o patrocinador oficial da casa dos caçadores de Lenda Elite. Então, galera, é o seguinte, segue aí eles pesadão. Bora lá, galera. Vai lá, galera, no Instagram da Furioso, deixa o comentário. Eu vou tá observando os comentários, o melhor comentário, eu vou tá dando um presente pra pessoa que comentar, o melhor comentário falando que veio o Lenda Elite. Ó, acho que caiu um dente teu, Gu. Eu já não tenho. Ah, não, é a fresta. Bom, rapaziada, acabamos de chegar aqui, na suspeita, é aqui mesmo? Certinho, direto na localização, hein. Mano, mas depois de seis anos você conseguiu achar, Roma. E não é engraçado, que a casa tá intacta, mano, depois de seis anos. Eu achei que ela tá destruída, igual a última que a gente foi. Só que é o seguinte, já tinha essas coisas aí na frente, ó? Não, eu acho que não tinha. Não lembro? Não, era limpo, eu acho. Olha, pois é, tem que ver se tem alguém aí, mano, tá ligado? Porque assim, galera, depois de seis anos rola muita coisa, tá ligado? É um lugar retirado, é um lugar retirado. Mas pode ser que alguém pode vir aqui e querer reformar, ou tá usando a casa. A gente não entrou na casa ainda, por isso que eu tô tomando meio baixinho. Porque, tipo assim, a casa não tá tão quebrada. Tipo, a casa não tá tão quebrada, mano, tá ligado? E poderia muita gente tá habitando aí. Os outros da região falavam que usavam pra fazer macumba, pra fazer um bagulho enorme. Tá, esse aqui, era a casa, então, oficial. Era uma casa de fazer ritual, velho. Ritual, os caras usavam só pra isso. Só pra isso. E lembrando que, tipo assim, quando eu era, né, eu sou ainda fã, mas quando eu assistia... Bagulho era louco aí. Mas eu jurava que não ia estar de perto. Doideira, essa lenda é pesada. Tá meio rachada ali, ó, cês tão ver, ó, tá meio rachadinha. Né? Vou dar uma olhada aqui pela... Os vidros quebrados, ó. Não, não, tá tranquilo. Tem até garrafa aqui, ó, de Skol, bebida, cerveja. O que que é isso aqui, será? Isso aqui é uma caixa d'água, né? Tipo aquelas caixas d'água, assim, de... É, Eternite, não sei se fala assim de... Amianto. Não sei como que fala esse material aqui. Acho que é uma caixa d'água. Mentira. Tem um quarto sem ninguém, viado. Ninguém conseguia abrir a porta, os caras metendo o pé, derrubando a porta. E ninguém conseguia abrir a porta comigo vendo a porta. Olha que bagulho louco, mano. E vou falar pra você, peguei uma maré de azar tão grande depois que eu vim essa casa. Ixi, mano, esse negócio... Mano, eu já fiz a minha oração pra entrar. Também. Tá ligado? E eu tô com cês, mas se vocês quiserem entrar... Vamos tentar respeitar, gente, tudo que tiver aqui dentro. Certeza. Por favor, pra não ter problema futuramente. Sim. Que isso aí acontece muito. Sim. Primeiro dia, todo mundo pedir licença. Eu quero pedir licença pra qualquer entidade ou qualquer coisa que esteja habitando essa casa. É, mas tipo assim, depois de seis anos, já que funciona, mano? Cara, essas coisas eles falam que é praticamente pra sempre, né, mano? Porque eu vi um vídeo... Cada vez que vai chegando mais perto, ó... Eu vi um vídeo que o Renato chutou uns negócios aí dentro. Chutou. Chutou. Se o editor achar, bota o take, editor. Sai, 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 sai. Ele chutou tudo dessas garrafas, né? Sai daí, Javão. Sai daí, sai daí. Eu quebrei a ferenda. Sai. Foi feio de ver a coisa, hein? Vai, Gui, entra aí, sei que é um... Doideira. Foi pesado. Não, mas eu tô querendo explorar, mano. Porque eu assisti na TV... Olha, ó. Número 10, hein, galera, ó. Número 10. Caralho. Caramba! Caramba, tá do mesmo jeito que a gente deixou. Mentira. Viadra, é uma casa boa, viadra. Não tá do mesmo jeito. Essa casa... Entraram aqui, entraram aqui, fizeram alguma coisa que siga assim. Por quê? O que vocês acham? Caramba, velho. Mano, que nostalgia, velho. Vocês não tá ligados. Foi seis anos, Roma. Seis anos, tô entrando aqui de novo. Mano, olha só que loucura. Tem algumas coisas aqui pra se guardar. Lata de tinta. Mano, é grande lá pra trás, já. Ó. É grande. Ô, Gui, vamos fazer uma barredura? Vamos. Vamos dar uma olhada aí. Mano, lembrando que é a primeira vez que eu venho aqui, tá ligado? Essa nunca veio, né? Só por vídeo. Não, não. Só por vídeo, mano. Aqui tem uma patente. Eu lembrando como se fosse a primeira vez também. Caraca, tá cheio. Tem uma patente. Mano, que loucura. Ela foi pintada, né? Ela era rosa, aparece lá em cima. E agora tá... Na época, tinha um quarto rosa. Foi nele que eu fiquei. Você ficou prendendo esse quarto? Quarto rosa. O quarto, sabe, pra uma criança. Será que isso? Mas, tipo assim, ela funcionava como... Negócio de uma ronda de trabalho. Mas ela habitava gente, morava? Era a casa da pessoa aqui. Ah, a pessoa chamava, no caso, as outras... É o que? Mano, macumbê. É, tem... Mãe de santo. Ah, mano. Ela era... Ficava fazendo trabalho, tipo, com... Mano, então essa casa deve ser pesada, hein? Essa casa é uma torre de aranha. Mano, sabe o que eu achei engraçado? Depois de seis anos, a telha não tá quebrada, não tá nada. Não, não, não. É isso que eu tô falando. Essa casa tá estranha. Eu acho que tem alguém habitando aqui. Ah, mas não tem, mas olha só, olha só o tanto de aranha, velho. Ah, mas alguém tá tentando conservar, porque senão a gente ia destruir tudo. É, galera. É muito estranho. É que, tipo assim, ó, o telhado tá intacto, velho. Intacto, 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 intacto. Será, Romão? Tem. Mesmo que seja pessoas... Olha só, não tem como pessoa morar aqui. Olha só esse sujeira aí. Isso aqui é tudo... Caramba! Isso aí, maior tempo isso aí. Um século tá aí, abandonado. Mas eles querem continuar? Sujeira pura de telha de aranha, poligem. Não, é, tá? Ah, eu que nunca tinha vindo aqui, tô meio, tipo, pesado. Não pelo peso, mas tô pesado. Não pelo peso. Isso aí, rosa? Não, acho que ainda não. Tem umas garrafas aqui, tem uns negócios loucos. Tem, ó. O que que foi, Romão? O que que é aquilo ali atrás? Caramba! Tira, mano. O que que é aquilo ali? Eu falei, eu não vou, mano. Yarepi agora. Aí eu não vou, mano. O que que é isso aí? Nossa! O que que é isso aí? A mesma coisa que o que tinha antigamente, seis anos atrás, fizeram ali novamente. Um círculo de garrafas. Mano, eu falei pra não vir aqui, velho. Eu sabia, eu falei pro Romão. Falei, meu, essa casa tá estranha. Mano, a mesma coisa que você sabe que tá aqui. É, eu lembro dos vídeos que era assim, né? Caramba! Eu acho que não tava. Eu acho que você tava aqui, ó. É, era nessa peça. É, era nessa peça. Só que fizeram no outro lugar ali, ó. Olha, pra mim, é tudo novo. Eu via pro vídeo. Ó, é um quarto fechado. Mano, a casa é grande, hein? Tem mais pra lá. Eu comecei outras coisas aqui ainda, velho. Eu tô lá na rua. 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 De novo, de novo. Olha o que que é aquilo ali no meio ali. É uma flor? É uma flor? Mano, essas... Nem encosta. Aqui é um quarto rosa. Tá bem, Romão? Calma. Mano. Aqui é um quarto rosa. Tem dor, eu quero, viado. Aqui, ó, seis anos atrás. O que que é isso aí? Boca? É boca de batom, ó. Olha as bocas na parede. Um monte de boca de batom. Lá atrás também tem alguma coisa que seja, tipo, acho que é área de lazer, não sei, da casa. Mano, mas não tem um telhado quebrado. O que que foi, Romão? O Romão já tá se sentindo estranho ali, ó. Cara, né? Presta atenção, ó. Ó, ó, ó. Já tirou até o boné, tá passando a mão no rosto. Mas então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado desse react. Vocês viram, então, no caso, que eles voltaram depois de seis anos ali na casa da Macumba, né, tava com o Boto BC, tava com o Gu e também com o Roma Street. Eles voltaram nessa lenda da casa da Macumba que é muito perigosa, muito estranha, muito forte, querendo ou não, né? É uma lenda bem antiga. Pra quem é mais antigo aí, lembra dessa lenda no canal do Renato Garcia. E é uma lenda pesada, né? Tipo, já sempre... Todas as vezes que eles foram ali de noite, sempre aconteceu alguma coisa ali. Inclusive, até eles colocaram um takezinho bem antigo ali, que foi o momento que o Renato Garcia, naquela época, já tinha chutado aquelas garrafas, né? E hoje, ali, depois de seis anos, tava um círculo ali de garrafa novamente dentro da casa. E é muito, muito estranho, né? Tipo, imagine eles que tão ali dentro. O que que eles devem sentir, tipo, uma sensação ruim, né? Querendo ou não. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do react. Muito obrigado se você assistiu até aqui. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho